O abraço pra galera da TV KK que está divulgando o João Maradona no Brasil S.S.B.M. Segura essa, João Maradona e banda Toma! Olá meu povo, em nome do Engenheiro Carnes A nossa programação pela primeira vez gravando aqui ao vivo Olha só, Rancho da Costela em Taboão da Serra na BR-116, viu? O melhor ponto de encontro pra você trazer a sua família Sexta e sábado e véspera de feriado E você pode vir pra cá também Olha o meio de semana, saborear a melhor comida, restaurante E você pode vir saborear os melhores pratos aqui, ó Carne assada e muito mais, viu? Restaurante, show de bola, né? Em nome do Engenheiro Carnes A maior distribuidora de carne de toda a Grande São Paulo Onde você encontra a melhor qualidade de carne pra o seu churrasco É verdade! Tô falando em nome do Engenheiro Carnes E também a loja dos gringos A loja que me veste em toda a Grande São Paulo Onde se veste o Pablo Cristiano Neves, Silvano Salles, entre outros Vamos embora! E dando a nossa continuação por aqui Trazendo no nosso programa ao vivo pela primeira vez Diretamente da Bahia E quando é ao vivo, é mais gostoso Vamos trazer ali diretamente da Bahia E fazer ao vivo aqui Olha só, GG e Rony Teclas Ao vivo é show, menino! Olha sim! Por onde você tava, eu não te enviando Ao vivo! Demorei tanto tempo a te receber Eu quero ser seu namorado e não só se implicar Toma uma corda juntinha, vendo o sol nascer Isso apaga as flores E apaga os amores Do nosso passado Volta pro meu lado Linda, toda linda, mas que linda Pode entrar na minha vida Deixa bem-vinda A casa é sua Venha minha linda Linda, toda linda, mas que linda Pode entrar na minha vida Deixa bem-vinda A casa é sua Toda sua, minha linda É GG e Rony Teclas Volta pra descer Por onde você tava, eu não te enviando Demorei tanto tempo a te perceber Eu quero ser seu namorado e não só se implicar Veracola juntinha, vendo o sol nascer Isso apaga as flores E apaga os amores Do nosso passado Volta pro meu lado Isso apaga as flores E apaga os amores Do nosso passado Volta pro meu lado Linda, toda linda, mas que linda Pode entrar na minha vida Deixa bem-vinda A casa é sua Volta pra descer Volta pro meu lado Dizinhos Bahia, menino GG e Roma Teclas Ao vivo Bora mais um sucesso E essa aqui vamos oferecer pra galera que curte Levar um chifre Passa a mão no boi Passa a mão no boi Pega no chifre o boi Deixa Onde tá na fazenda, ela tá alisando o gado Tá na balada, ela tá alisando o boi Onde tá na fazenda, ela tá alisando o gado Tá na balada, ela tá alisando o boi Você no meio de rua pode se derrubar Ou na fazenda ou em qualquer lugar Você no meio de rua pode se derrubar Ou na fazenda ou em qualquer lugar Onde tem roda de amigo, tá rolando papo Tá rolando retinha, tá rolando sacanagem Onde tem roda de amigo, tá rolando papo Tá rolando resenha, tá rolando sacanagem Rodinho tá no chão, ou de pata, tá na mesa Mamãe da americana, eu tô no meio da sapateza Rodinho tá no chão, ou de pata, tá na mesa Mamãe da americana, eu tô no meio da sapateza A mulher dele tá chegando agora Diz que tava na fazenda, tá no de comer o gado A mulher dele tá chegando agora Diz que tava na fazenda, tá no de comer o gado É gado, é boi, é boi, é gado É gado, é boi, é boi, é gado É gado, é boi, é boi, é gado, é gado, é boi Olha que é boi, é gado, é gado, é boi É boi, é gado, é boi, é boi, é gado, é boi É boi, é gado e passa a mão no boi, passa a mão no boi Passa a mão no boi, passa a mão no boi, passa a mão no boi É na balada que ela passa a mão no boi, passa a mão no boi Passa a mão no boi, passa a mão no boi, passa a mão no boi É na balada que ela passa a mão no boi, passa a mão no boi Pega na boca do boi, é Roma nas teclas A mulher dele tá chegando agora, diz que tava na fazenda, dá não tem comer o gado É Gado, é boi, é boi e é Gado É gado, é boi, é boi, é gado É gado, é boi Passa a mão no boi É na balada que ela passa a mão no boi A mão no boi, passa a mão no boi, passa a mão no boi, passa a mão no boi, a mão no boi No estação ela passa a mão no boi É Roma, na Cegovina, diretamente do programa do Cacane, ao vivo, é show Meu Deus, é tanta coisa Eita, que legal, rapaz, os caras aqui mandam bem, viu Quem gostou, bate palma e dá um grito aí, gente Aê, cara, muito feliz ter vocês no nosso programa Eu sei que a agenda de vocês é muito correria Vocês estão gravando meu programa, já estão saindo disparado para outro show Mas fique à vontade, manda alô para quem vocês quiser Fala para o povo lá do outro lado da telinha De onde vocês são, a cidade que vocês é E manda alô para quem vocês quiser, fique à vontade, beleza? É isso aí, Cacá Eu queria agradecer a galera aí Minha galera aqui, especialmente de Taboão da Serra Que está sempre acompanhando, JG e Romanteclas E a galera do Brasil inteiro, que está sempre acompanhando a gente por aí, viu Minha galera da Bahia Oliveira dos Brejinhos E Xene derramando Rapaz Para contratar essa banda para todo o Brasil Como é que faz? Zero operadora 11? Estão em São Paulo, né? É, zero operadora 11 9 7272 9244 É só ligar e falar com o GG Ou então com o Romanteclas, viu? Vai levar um show de forró, arrocha de tudo Arrocha de tudo Mas faz arrocha, brega Forró, faz de tudo um pouco Quer falar um pouquinho? Quer falar um pouco, Romano? Deixa ele falar um pouquinho Quer não? Quer não Está com preguiça Valeu Abraço para você, sucesso Que Deus abençoe, ilumine o caminho de vocês E as portas do nosso programa estão sempre abertas É só comparecer aqui e cantar ao vivo para todo o Brasil Obrigado, gente